Teão 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 Amor 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 Muito 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 Ver 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 Esperança 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 Formiga 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 Saia 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 Chuteiras 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 Batata 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 Ra 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 Teão Teão Amor 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 esperança formiga formiga saia saia chuteiras chuteiras batata batata rã rã porta 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 rocha 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 pivro 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 tênis 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 osu 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 calça 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 usar 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 pai 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 sempre 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 Cantar. 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 Porta. Rocha. Livro. Livro. Tênis. Tênis. Osso. Osso. Calça. Calça. Usar. Usar. Pai. Pai. Sempre. Sempre. Cantar. Cantar. Lápis. 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 seco liguaço 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 transportar 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 morrer 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 quer 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 vender 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 desculpa 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 jovem 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 fraco 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 lápis 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 seco seco liguaço lig kr luy luy gaga transportar luyga'lls luyga' July send an Quer Quer Vender Vender Desculpa Desculpa Jovem Jovem Fraco Fraco Sobrinha 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 Velozes 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 Mão 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 Quente 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 Ventoso 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 Passar 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 Doce 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 País 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 Outono 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 Fora 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 Sobrinha Sobrinha Velozes Velozes Mão Mão Quente Quente Ventoso 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 Passar Passar Doce 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 País 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 Outono 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 Fora Fora Café Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Mesa 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 Ferver 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 Escova 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 Enfermeira 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 Finum Comer Comer Aluna 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 Quiloroso 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 Tido do pé Tido do pé Tido do pé Tido do pé Café da manhã Café da manhã Mesa Mesa Ferver Ferver Escova Escova Enfermeira 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 Fino 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 Comeres Comeres Aluna Aluna Quiloroso 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 Juntos Juntos Joquita 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 Através 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 Obrigado. 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 Corpo. 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 Visita. 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 Aussehens. 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 Castanho. 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 Cedo. 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 Juntos. 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 Através. Através. Anel. Anel. Obrigado. Obrigado. Corpo Corpo Visita Visita Ausente Ausente Castanho Castanho Cedo Cedo Pegue 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 Cozinha 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 Choro 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 Bambida Vumbida 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 Lights 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 Leites Gritar 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 Doentes Doentes Doente Doente Senhorita 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 Bode 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 Pegue Pegue Cozinha 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 Choro 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 Bebida Bebida Leite 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 Gritar 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 Doente 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 Senhorita 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 Preocupação 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 Bod 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 Ombro 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 Pegar Pelgar 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 Pulgares 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 Golpe 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 Nadar 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 Compreendo 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 Rápido 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 Dedo 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 Convite 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 Precisar 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 Ombro 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 Pergar Pergar Ambro Estud Popular Colar Cali Dedo Palme Estudia Deporamento Po designed Acabou Puro ovy Compreendo. Rápido. Rápido. Dedo. Dedo. Convite. Convite. Precisa. Precisa. Experimentar. 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 Tio. 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 Boa. 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 Pensar. 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 Ensinar. 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 Nariz. 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 Por. 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 Velho. 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 Frio. 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 Pópto. 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 Experimentar. Experimentar. Tio. 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 Ensinar. Nariz. Nariz. Por. Por. Velho. Velho. Frio. Frio. Pobre. Pobre. Conhecer. 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 Difícil. 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 Cor. 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 Legal. 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 Baixa. 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 Chegaz. 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 Grosso. 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 Bicicleta. 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 Mudança. 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 Virar. 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 Conhecer. Conhecer. Difícil. Difícil. Cor. Cor. Legal. Legal. Baixa. Baixa. Chegaz. 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 Grosso. 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 Bicicleta. Bicicleta. Mudança. Mudança. Virar. Virar. Agora. 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 Empurrar. 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 Tesouras. 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 Pogás. 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 Ter. 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 Somente. 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 Brato. 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 Água. 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 Placa. 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 Lição. 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 Agora. Agora. Empurrar. Empurrar. Tesouras. Tesouras. Pogar. Pogar. Ter. Ter. Somente. Somente. Barato. Barato. Água. Água. Placa. Placa. Lição. Lição. Policial. 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 Elogio. 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 Relógio. 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 Escolher. 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 Camisa. 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 Nublado. 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 Caminhar. 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 Chão. 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 Rico Entsch 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 Policial Policial Elogio Elogio Relógio Relógio Escolher Escolher Camisa Camisa Nublado Nublado Caminhar Caminhar Chão Chão Rico Rico Entsch Entsch Ler 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 Desenhar 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 Carne de Porco 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 Evô 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 Estude 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 Vaca 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 Fácil 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 Novamente 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 Oralha 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 Embos 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 Ler 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 Desenhar Desenhar Carne de porco Carne de porco Evô 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 Estude 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 Vaca Vaca Fácil Fácil Novamente Novamente Orelha Orelha Ambos Ambos Rato 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 Descansar 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentir 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 Mat 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 Ódio 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 Lento 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 Flor 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 Pé 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 Nunca 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 Rato Rato Descansar Descansar Eu vou Eu vou Sentir Sentir Mate Ódio Ódio Lento Lento Flor Flor Pé Pé Nunca Nunca Exposição 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 Verde 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 Faço 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 Depois de Depois de Depois de Cheio Xeio 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 Reed 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 Conexer Conexer Conhecer Conhecer Contagem 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 Mosca 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 Exposição Exposição Verde Verde Faço Faço Peixe Peixe Depois de Depois de Cheio Cheio Rir Rir Conhecer 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 Contagem 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 Mosca 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 Dentista 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 Boca 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 Falar 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 Ficar de pé 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 Bastante 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 Comprar 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 Ótimo 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 Viver 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 Pintura 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Dentista Dentista Boca Boca Falar Falar Ficar de pé Ficar de pé Bastante Bastante Comprar Comprar Ótimo 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 Volta 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 Pequeno 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 Quando 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 Cotovelo 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 Trabalho 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 Dirigir 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 Certo 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 Chantar 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 Toc 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 Volta 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 Pequeno 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 Quando Quando Coto 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 Certo Certo Chantar Chantar Colocar Colocar Toque Toque Sonho 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 Açar 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 Comida 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 Dente 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 Médicum 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 Sorriso 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 Amarbo 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 Boça 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Açúcar 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 Sonho Sonho Assar Assar Comida Comida Dente Dente Médico Médico Sorriso Sorriso Amarbo Amarbo Bolsa 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 Sala de aula Sala de aula Açúcar Açúcar Verifica 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 Começar 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Geleia 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 Saltar 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 Sobrinho 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 Fritar 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 Terminar 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 Cortar 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 Verifica Verifica Começar Começar Com fome Com fome Geleia Geleia Saltar Saltar Ondo Ondo Sobrinho Sobrinho Fritar 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 Terminar Terminar Cortar Cortar De volta De volta De volta De volta Cor 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 Seguro 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 Responda 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 Grande 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 Serpente 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 Dança 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 Dizer 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 Escrever 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 Doces 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 De volta De volta Cor 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 Seguro 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 Responda Responda Grande 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 Serpente 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 Dança 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 Dizer 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 Escrever 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 Doces Doces Faca 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 Pato Feliz 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 Out 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 Veja 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 Cavalo 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 Cão 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 Família 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 Preencher 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 Filho 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 Faca Faca Pato 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 Feliz Feliz Alto Alto Pato VEJA 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 Família Preencher Preencher Filho Filho Frango 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 Tocar 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 Vegetal 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 Gato 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 Faz 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 O Longo O Longo O Longo O Longo Carne 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 Avô 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 Filha 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 Coelho 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 Frango Frango Toca Toca Vegetal 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 LONGO CARNE CARNE AVÔ FILHA COELHO PRESENTE 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 OVO 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 ELEFANTE 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 Para trás Para trás Para trás Pát 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 Gis 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 Leva 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 Puxar 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 Punto Punto Ponto Ponto Presente 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 Ovo Ovo Elefante 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 Braço Braço Para trás Para trás Pát 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 leva puxar puxar ponto ponto mãe 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 caro 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 vestem 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 olho 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 encontrares 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 mandares 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 Mandar. Azidar. 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 Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Pausa. 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 Início. 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 Mãe. Mãe. Caro. Caro. Vestem. Vestem. Olho. Olho. Encontrar. Encontrar. Mandar. Mandar. Azidar. Azidar. Por aí. Por aí. Pausa. Pausa. Início. Início. Aprender. 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 Apreciar. 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 Crescer. 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 Conversa. 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 Solgave. 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 Preto. 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 Vacho. 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 Sentar. 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 Pedirem prestado. Pedirem prestado. Pedir emprestado Pedir emprestado Forte 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 Aprender Apreciar Apreciar Crescer Crescer Conversa Conversa Salgado 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 Preto 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 Baixo Baixo Sentar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Forte 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 Arregua 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 Porco Puerco Erros 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 Clima 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 Chuaio 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 Lindo 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 Vai 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 Darf 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 Dados 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 Trabalhos 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 Régua Régua Porco Porco Arroz Arroz Clima Clima Joelho Joelho Lindo Vai Vai Garfo Garfo Dades Dades Trabalhos Trabalhos Talvez 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 Gostar 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 Futebol 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 Estômagum 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 Dar 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 Pescoço 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 Perna 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 Contar 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 Rompas 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 Abrir 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 Talvez Talvez Gostar Gostar Futebol Futebol Estômago Estômago Dar Dar Pescoço 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 Rompas 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 Abrir Abrir Caderno 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 Sentindo-me 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 Cinzento 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 Pão 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 Triste 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 Bravo 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 Cachorro 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 sujo 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 amiga 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 cozinhar 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 caderno sentindo-me 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 cinzento cinzento pão pão triste triste bravo bravo cachorro 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 sujo sujo amiga amiga amig cozinhar 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 aguarde 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 Mau 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 Urso 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 Esperar 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 Segue 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 Vejo 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 Feio 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 Professor 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 Venha 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 Peito 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 Aguarde 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 Mau Mau Urso Urso Esperar 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 Feio Professor Professor Venha Venha Peito Peito Vermelho 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 Perto 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 Fique 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 Pergunte 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 Almoço 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 Muder 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 Bonita 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 Sozinho 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Amarelo 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 Vermelho Vermelho Perto Perto Fique Fique Pergunte Pergunte Almoço Almoço Mover Mover Bonita Bonita Sozinho Sozinho Com licença Com licença Amarelo Amarelo Atrás 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 Dormir 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 Socorro 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 Manter 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 Molhado 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 Sanduíche 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 Azul 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 Tía 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 Humveiro 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 Lavar Atrás 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 Dormir 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 Socorro 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 Manter 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 Molhado 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 Sanduíche 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 Tía Tía Humveiro 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 Lavar 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 Tía 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 Tía